Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, ative o sininho e deixe o seu like. E aí I can't fly I can't fly I can't fly Yeah I can't fly 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 You used to call me on my cell phone Late night when you need my love Call me on my cell phone I can't fly Transcrição e Legendas por Quintena Coelho